Oi gente, bom dia, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez, tá? Como sempre na roça. Então dá pra vocês ver que nós estamos aqui na roça. Lá no alto da serra tem uma vaca berrando. E aqui atrás tem um curral. Vou mostrar pra vocês o curral. Tem várias plantações, tem galinha. Então é um lugar muito gostoso, tá? Então aqui atrás nós temos o retiro, onde é feita a retirada do leite, né? O herdeinho do leite. E aqui atrás, ali nós temos uma serra, onde tem uma vaca ali em cima. A vaca tá lá berrando. Aqui nós temos galinha. Aqui nós temos umas galinhas soltas aqui no quintal, ó. E as outras já foram passeadas. Acabaram de alimentar e já foram passeadas, viu? Então vou dar uma volta com vocês aqui no sítio. Pra vocês verem que delícia que é pra você vir, curtir comigo esse passeio, né? Que maravilhoso. Então, tá um tempo chuvoso, então tá chuva escando. Ontem choveu. Foi uma chuva pesada. Mas já passou. E estamos nós aqui novamente. Gravando pra vocês. Pra vocês curtirem com a gente esse momento maravilhoso, tá? Então vamos lá mais uma vez, viu? Vamos curtir a natureza juntamente comigo. Então vamos. Aqui atrás, uma plantação de mandioca. Essas partes de baixo aqui é tudo um mandiocal. Tá? Aqui é mandioca. Deixa eu pular aqui. Tem uma poça d'água aqui. Aqui atrás é onde refrigera o leite, essa casinha que vocês estão vendo. Onde faz a refrigeração do leite, o caminhão vem pegar. E leva o platicínio, né? Aqui atrás, a casa da gente, olha. Vocês estão ouvindo no fundo um galo cantando. Porque na roça é assim. O som da roça é diferente. O som da roça é livre e natural. Está ouvindo, olha que delícia. Vem curtir a roça comigo, vem. Aqui atrás, a casa da gente, olha. Vamos ver aqui a moranga que tem aqui embaixo. Aqui embaixo tem umas morangas assim que dá gosto de fazer ela. Tira a semente, coloca no forno com bastante açúcar. E depois a gente tira do forno com esse açúcar. E enche ela de creme de leite, tá? Aí você enche a moranga com creme de leite assim que você tira do forno. Eu estou olhando para o chão porque choveu. É um barro que tem umas poças d'água aqui. Olha aqui para vocês ver o que eu falei, olha. Então, aqui atrás tem umas morangas. Então, tem umas morangas lindas. Olha para vocês verem isso, olha. Tem uma outra ali. Amarela. E aqui atrás tem uma... Sabe aquelas pequenininhas que é... Muita gente usa em festas, casamentos. Então, tem dela aqui também. Deixa eu mostrar para vocês. Olha ela aqui, ó. Famosa. Essa aqui é a famosa ali, a plantação de mandioca, ó. Aqui é a plantação de maracujá. Vê que lindo, gente? E aqui tem a flor da bobeira, ó. Fica com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a sua casa. Salve toda a sua família. Viva intensamente. Viva a natureza. Salve a natureza, tá? Salvado seja o Criador do Universo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço. Fica com Deus, tá? Um beijo no coração. Deus te abençoe abundantemente, tá? Fica com Deus. Tchau.